Saudações investidores, Bitcoin agora cotada a 21.200 dólares, Bitcoin que está corrigindo, dando oportunidades de entrada. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre esse price action e pullback e o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Mader. Investidores, quero começar aqui hoje falando um pouco do 4 horas do Bitcoin, do nosso rompimento, do nosso pullback, porque eu acredito que é realmente um pullback e a gente deve continuar a tendência de alta, ao mesmo tempo que eu quero te passar zonas que eu não quero ver o Bitcoin abaixo, que caso a gente perca essas zonas, a gente pode ter problema, isso aqui tudo não foi uma tendência, foi só uma correção para a gente continuar caindo. Mas eu vou te mostrar porque eu continuo otimista. Além disso, quero te falar qual está sendo a minha estratégia agora, em especial com um sentimento ainda muito bonito. E vamos falar um pouco sobre o S&P 500, que está caindo, e onde as instituições estão posicionando as ordens neste momento. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, mandar aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários e um recado rápido para vocês. Caso você ainda não siga a Belo Trade no YouTube, eu vou deixar no primeiro link da descrição, vale a pena vocês seguirem, aqui vocês vão ver cortes do nosso dia a dia real no escritório de trading. E além disso, todo dia às 10h40 tem live, toda terça-feira eu faço a live, os outros dias são outros traders sênios do escritório. Beleza? Vamos lá. Investidores, então nós vamos começar aqui falando um pouco do Bitcoin no 4 horas. E no 4 horas, na minha visão, a gente assumiu uma tendência de alta quando rompemos essa região dos 21 mil dólares. Agora, toda essa região é uma região de suporte importante e eu só vou questionar essa tendência do Bitcoin se a gente começar a fechar candles abaixo dos 20 mil dólares. Beleza? Antes de romper esses 20 mil dólares, eu encaro esse movimento como um movimento corretivo. Até porque você pode ver que a gente não tem volume nesse movimento. Por exemplo, a gente teve volume no rompimento para cima. E detalhe, a gente não tem volume no topo também. Então, para mim, isso não está com cara de topo global. Está com cara de topo local, igual nós falamos no vídeo ontem mais à noite. E vamos lá. Por que a gente formou esse topo local? Justamente porque muitas pessoas se desesperaram e compraram e foram estopadas e liquidadas. Quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar vendendo ou se protegendo, shortando altcoins. Como a gente falou, era um bom ponto de realização aqui ontem, porque um pullback era provável. E é claro que shortar aqui é muito difícil, mas existe uma grande diferença entre você colocar o dinheiro no bolso ou diminuir seu risco realizando a sua posição, do que você apostar na queda. Apostar na queda aqui, eu acho que teve que ter coragem. Se eu tivesse uma estratégia pegando isso aqui, poderia ter dado certo. Não foi o que eu fiz. Eu realizei parte das minhas exposições esperando esse pullback. Agora que o pullback aconteceu, o que eu começo a fazer? Como eu estava com vários shorts, eu vou começar a sair desses shorts no 0x0. Inclusive, acho que demos muita sorte, porque essa semana a gente chegou a ter 7 shorts e só um estopou. Os outros a gente conseguiu sair no 0x0, ou com lucrinho e tal. Praticamente no 0x0. Então foi muito bom isso. Por quê? Porque essa tendência não está sendo feita não apenas com esse price action bonito que eu estou te falando, mas também com as altcoins subindo menos do que o Bitcoin. Então nesse momento a gente tem uma dominância acima dos 44%, o que para mim é positivo. Se essa dominância voltar aqui para os 43,5% e tal, perigo na minha opinião. Se continuar subindo, rompendo os 44,5%, ótimo sinal, beleza? Então as altcoins subirem menos do que o Bitcoin quando o Bitcoin sobe, é ótimo. E as altcoins caírem mais do que o Bitcoin quando o Bitcoin cai, também é ótimo. É claro que não é ótimo para os nossos trades quando a gente está olhando para cima, mas quando a gente quer pensar num mercado racional e num mercado saudável, o ideal é que as pessoas prefiram o Bitcoin, beleza? Principalmente com toda a incerteza global que a gente está tendo. Continuando aqui falando de outros pontos que me deixam otimista, a gente pode destacar também a análise de sentimento. Eu acho que sem dúvida, tá? A análise de sentimento é o principal ponto que me deixa otimista, porque apesar de a gente estar numa tendência de alta aqui no 4 horas, no diário a gente ainda não está. A gente ainda tem uma tendência de baixa no diário, tá bom? Então a gente ainda vai ter zonas de resistência significativas que a gente vai testar acima. Mas nesse momento eu acredito que a maior probabilidade é a gente testar essas resistências do que simplesmente fazer isso aqui, principalmente por causa dessa análise de sentimento, que no momento aqui dita para a gente um long short ratio abaixo de 1 ainda. Então pegando aqui o long short ratio, repara que ele está em 0.79, o que é ótimo, tá bom? A gente, mesmo corrigindo, tendo muito mais pessoas acreditando no short do que no long, é um ótimo sinal para mim. É claro que não é tão bom quanto a mínima histórica que a gente fez antes do rompimento de ontem, que foi lindo, maravilhoso, meu Deus. Mas é muito bom ainda, tá? Eu só vou começar a ficar preocupado se isso aqui subir de 1.2, 1.3. Enquanto estiver próximo a 1, para mim é um ótimo sinal, principalmente quando está abaixo, tá bom? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui também são as sardinhas que continuam vendendo, né? Então as sardinhas estavam vendendo quando o preço estava subindo e continuam vendendo agora quando ele está caindo, corrigindo, tá? Então para mim, cara, pô, ótima oportunidade, né? A gente falou quantas vezes você não compra o preço esticado, você espera a retração, a retração está aqui, né? Então se você acredita como eu nessa tendência, pelo menos a gente respirar nos próximos dias, você está tendo oportunidade, tá? Inclusive o Fibonacci mais conservador que você traçaria, na minha opinião, é desse fundo aqui nos 18,800 e a gente praticamente bateu aqui no 0,382, tá? Detalhe, também acho que esse Fibonacci aqui na região dos 19 é um bom Fibonacci. Então, os 21.200, para mim, já é uma potencial zona de acumulação, 21.300, que seja. Essa zona já é uma potencial zona para você se expor ao Bitcoin, na minha visão, e a partir daqui você tem que entender que se perder os 20 mil dólares, a sua posição começa a ficar bem perigosa. Se perder os 19, ferrou. Então, talvez seja uma boa nesse momento que a gente fazia o quê? Para quem não está exposto, começar a comprar, entendendo que você vai estopar um pouco além dos 19K. Claro que a gente vai discutir isso aqui ao longo dos dias, mas eu acho que é uma boa estratégia, tá bom? É um stop bem claro aqui, um stop seguro, na minha opinião. Beleza? Então é isso, galera. Você não compra com o preço estourando para cima. Você compra quando ele corrige, e quando a turma vai começar aparecendo aqui nos comentários, falando, era só um pullback, é claro que ia cair, é claro que vai a zero, é claro que o mundo vai acabar, leia os comentários. Provavelmente vai ter isso. E aí, cada comentário que vocês verem dele, você compra um pouquinho, tá? Porque, provavelmente, quanto mais pessoas continuarem pessimistas, maior a probabilidade da gente continuar subindo, né? É claro que os pessimistas vão vencer se o price action assim de estar. Então a gente não pode perder essas zonas, principalmente dos 19, então os 20 nós vamos ficar preocupados, mas os 19 seria uma zona, assim, de maior probabilidade, realmente, se a gente continuar caindo, a gente vai ter que estopar grande parte das exposições, né? Então a gente vai vender na exposição quando está subindo, ao mesmo tempo que a gente tem um ponto que a gente vai diminuir, caso não faça o que a gente está pensando que é subir. Beleza? Continuando aqui, falando um pouco sobre o S&P 500, o S&P 500, ele está ferrando, entre aspas, o Bitcoin hoje, né? A gente caiu aqui da máxima um pouquinho, deixa eu até pegar aqui para vocês, para vocês verem. Da máxima, a gente caiu cerca de 1,20%, então isso impacta o Bitcoin, né? Eu acho que o maior risco agora do Bitcoin não é o Bitcoin, é o S&P, então se o S&P vier aqui e simplesmente despencar, o que eu acho difícil, tá bom? Eu acho que dificilmente a gente vai vir aqui cair 2, 3% hoje, eu acredito que a gente pode ter o Bitcoin surpreendendo, né? Porque se a gente fecha com esse S&P acima desses 3,850, que eu acho que é para mim uma zona importante de fechar acima, tá? Eu imagino um final de semana legal para o Bitcoin. Se a gente reverte isso aqui, começou a dar uma subidinha aqui, cara, aí seria muito bom, eu imagino o Bitcoin continuando a tendência de alta dele. Correto? Então eu particularmente prefiro comprar nas retrações. Se você é um cara mais conservador, continua a estratégia dos 22 mil dólares, tá? Fechamentos no diário acima desses 22 podem ser uma zona importante. Inclusive ontem a gente estava falando se fechar acima dos 22 é um bom sinal. Nesse momento não estamos fazendo um candle bonito, mas é um candle sem volume. Então para mim isso está mais para uma correção do que um topo. Pelo menos nesse momento, levando em consideração tudo que a gente falou, o sentimento e etc. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que a gente teve grandes oportunidades de distribuir ontem, assim como a gente está tendo boas oportunidades de acumular, ou de fechar os shorts, né? Eu como já estou exposto, não tanto quanto ontem, obviamente, mas já estou exposto, eu fechei todos os shorts, tá? Eu fechei basicamente seis shorts aí no Even. Não todos hoje, tá? Hoje foram três. Mas repara que interessante aqui, né? Essas foram as oportunidades que eu mando para os clientes lá dentro do escritório profissional. Repara aqui, nas últimas semanas foi só short, short, short. Esse mês foi só short, 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 né? Long só no Bitcoin e na dominância. Repara que tem um ou outro loss no caminho, mas a única que a gente tomou loss nessa última semana aí foi a gala, tá? O resto a gente conseguiu sair no Even, tá? O que é muito bom, porque provavelmente agora a gente vai virar a mão procurando mais longs. Então se a gente conseguiu não perder muito quando o mercado virou, provavelmente a gente vai ter bons resultados se ele seguir o que a gente está esperando, que é uma tendência de alta agora. Beleza? Então é bom muitas vezes você ter uma estratégia para sair no zero a zero quando o mercado vira contra você. Inclusive a gente falou muito sobre isso na live. Se você não viu a live ontem, eu acho que foi uma live bem legal, uma live bem técnica e tal. Com as brincadeiras também. Foi bem bacana a live. Se você não viu, veja aqui no canal. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente volta no meu Instagram às 4 horas da tarde e dependendo da volatilidade, às 7 horas da noite. Então é isso. um forte abraço e a gente se vê em breve. Turma, já ia esquecer de mostrar para vocês as ordens das instituições. Nesse momento tem muito pouca ordem para os dois lados. Então eu espero volatilidade. Não tem ordem abaixo e não tem ordem acima. Então a gente pode realmente ter estouros aí. Tá bom? Vocês sabem, no 1% está dando aquele problema. Então pegando aqui o book, olha só, mais ou menos 2,5 e tal, está muito semelhante. 301 contra 304. Só tem uma pressãozinha no curto prazo, tentando não deixar o preço passar dos 21.700 e também tentando segurar ele acima dos 21. Duas zonas importantes no curto prazo para vocês. Beleza? Mas perdendo os 21 aqui, turma, eu acho que é uma boa acumulação. Eu acho que você tem que fazer um preço médio ali nessa região aqui dos Fibonacci entre esses 21.300 e os 2400, por exemplo. Eu acho que é uma boa zona assim se você quer se expor, se você está acreditando, se está mais otimista como eu. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e a gente se vê em breve. e a gente se vê em breve. E a gente se vê em breve. e a gente se vê em breve.